Se você quer ser um super chefe de cozinha, o caminho pode ser bem mais fácil do que participar de um reality show. Que tal estudar na Le Cordon Bleu, que é a melhor escola de gastronomia do mundo? Hoje a gente tá aqui com a chefe Roberta Julião, que passou por essa experiência e vai contar um pouco pra gente. Roberta, você fez dois cursos em Londres. Como que foram esses cursos? Eu fui fazer dois cursos livres de uma semana cada, um de culinária asiática. Cada dia era uma culinária específica, então teve a culinária da Índia, Tailândia, Japonesa, a gente fez sushi, curry, noodles, gyoza. São culinárias que eu no dia a dia não tenho o costume de fazer, né, receitas e hoje até faço o curry desde o começo, coisas assim que a gente acaba não fazendo muito. E o outro curso foi de técnicas básicas da culinária francesa e foi ótimo. A gente limpou peixe, fez maionese, ovo poché. Hoje em dia eu faço super ovo poché em casa, que era uma coisa que eu não tinha muita segurança e agora, assim, depois de aprender lá de novo, eu faço bastante. Foram dois cursos que é mais focado em amador mesmo, mas num ambiente super profissional, né, o que é incrível. Por mais que o curso seja amador, você tá tendo a aula, o curso na cozinha, onde tem a aula do curso profissionalizante. Os professores são os mesmos. Claro, eles são bem menos rígidos do que se fosse um curso profissionalizante, mas eles são super atenciosos e cobram também. Como são cinco dias com o mesmo professor e tudo mais, isso cria um vínculo, ele vê sua evolução. Ele acompanha o desenvolvimento de todo mundo. Exato. E as pessoas da sua sala, elas eram de quais lugares do mundo? Tinha gente de Israel, do Paquistão, da Indonésia, da República Tcheca. Eu acho que isso foi uma das coisas mais legais, né, tá em Londres e você conhece gente de vários lugares. E cada um consegue compartilhar ali no curso as experiências que tem no seu próprio país. Uma das meninas era até finalista do Masterchef Paquistão, não era? Era, do Masterchef Paquistão. Uma fofa, assim, foi super legal conhecer ela. E você tava lá em Londres, você aproveitava também pra conhecer a cidade nas horas vagas? Sim, é ótimo porque o curso vai até a uma, assim, uma e meia a gente sai e super dá pra sair, conhecer a cidade. O que você costumava fazer? Quais eram os lugares que você gostava de visitar? Ah, bom, eu basicamente só vou pra lugar de comida, né. Então, eu mesma saindo depois de comer lá, ainda eu almoçar em algum lugar, ia em loja de comida, mercados. E eu adoro Londres, sendo a cidade que eu mais gosto, então foi incrível. E esse é um curso que não precisa ser profissional, né? Você pode ser amador e gostar de cozinhar. A maioria das pessoas são entusiastas mesmo da gastronomia. Tinha uma outra pessoa que tinha uma coisa, mas sempre um negócio mais de casa ou que tava pensando em mudar de área. E você também não tem toda aquela cobrança de um curso de gastronomia, né, profissionalizante. E a Roberta, ela faz bolos doces maravilhosos, né, Roberta? Lá você teria vontade de fazer algum curso dessa área também, assim? Ah, então, eles têm também uns cursos livres de decoração de bolos, de pâtisserie clássica francesa. Eles têm uns módulos de um mês, já um pouco mais específico, mas no futuro, né, quem sabe. Quando eu fui, eu também não tinha aberto ainda, né, agora já sou bem mais específica. Tenho o café, a doceria e tudo mais, mas tenho vontade. A gente sempre precisa estar aprendendo e se especializando um pouco. Você recomenda pra quem gosta de cozinhar e quer descobrir um pouco mais? Eu acho, eu já fiz isso em outras várias cidades, né, e é legal lá que em Londres tem um monte de oportunidades e coisas pra você fazer e que você tem a oportunidade de estudar. Enquanto você viaja, conhece a cidade e também aprender alguma coisa. E conhecer gente do mundo inteiro, eu acho que isso foi o mais legal também. E se você tem vontade de estudar na melhor escola de gastronomia do mundo, além de Londres, o STB também te leva pra sede da Le Cordon Bleu, que fica aí em Paris. Se você quiser saber mais, aqui no card tem um link que vai falar tudo sobre o curso. Se tiver alguma dúvida, comente aqui. Se você gostou do vídeo, curta aqui, compartilhe e se inscreva no canal. Beijo, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho